Olá, queridos irmãos e irmãs, e vamos de pergunta nova para o nosso crescimento e hoje daquelas difíceis e polêmicas da Bíblia, hein? A pergunta é a seguinte, acordei esta manhã com uma dúvida terrível, as crianças que morrem na infância serão salvas? Eu entendo assim, se precisamos aceitar a Cristo e seguirmos seus mandamentos para sermos salvos, e as crianças não conseguem crer racionalmente, então a salvação seria impossível a elas? Aquelas que ainda não têm esse entendimento e discernimento para crer serão, nesse caso, condenadas por Deus? Muito obrigado, querido irmã, pela sua dúvida que você deixou aqui para a gente, uma grande oportunidade de aprendermos coisas importantes da palavra hoje. E você que me assiste agora também pode deixar a sua pergunta. A sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do canal, então aproveite a sua dúvida para crescer ainda mais no conhecimento do Senhor, ok? Aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho em inscrever-se. Faça sua inscrição, nós vamos chegar a mil estudos aqui no canal, já tem uns 400 aí para você assistir, e eu quero que você participe, é gratuito, é aqui no YouTube, faça sua inscrição, marque todas as notificações. Segunda, sexta, às 15 horas tem estudo novo aqui no YouTube. Aproveite essa oportunidade de estudar a Bíblia de uma forma expositiva e detalhada. Se ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, eu sou autor desse canal e também autor do blog Esboçando Ideias, que tem muito estudo, já escreva mais de 10 anos nesse blog aí pela internet. Então, vamos para a minha louça de explicações aprender mais dessa questão agora, vamos lá? Então, vamos lá, texto na tela, comecemos analisando Mateus, capítulo 19, versículo 14, onde Jesus diz o seguinte, Deixai os pequeninos, ali no contexto está falando de crianças, não os embaraceis de vir a mim, porque, explica Jesus, dos tais, ou seja, desses pequeninos, é o reino dos céus. Muita gente enxerga nesse versículo uma brecha, uma indicação de que Jesus, então, trabalhou essa questão de que as crianças, mesmo ali naquela idade, que não conseguem crer racionalmente, delas é o reino dos céus, então elas todas são salvas. Será que é isso mesmo? Queridos, quando nós falamos de morte de crianças, eu quero já aqui definir, quando eu estou falando crianças aqui, eu estou me referindo não a uma idade, mas ali há pequeninos, né, crianças que não conseguem ainda crer racionalmente, estão nessa fase de vida. Mas quando nós falamos, então, de morte de crianças, sempre trazemos ao nosso coração muitas emoções, ainda mais para quem já é pai, como eu. Pois o nosso desejo humano é que as crianças, elas sigam o ciclo de vida, ou seja, cresçam e vivam as suas vidas e deem muitos frutos. Esse é o nosso desejo como pais, como tios, como amigos, enfim. Porém, a morte de crianças, ela acontece todos os dias. Isso é uma realidade do nosso mundo caído. E nós ficamos com aquela dúvida difícil e cruel. Será que essa criança que morreu na infância, ela foi salva por Deus? E se ela foi, onde que nós temos na Bíblia textos que dizem isso, textos que embasam essa argumentação? Eu posso dizer a você que, realmente, nós temos aqui uma questão que mexe muito com todos nós e que causa muitas polêmicas interpretativas, como eu vou mostrar para você no estudo de hoje. Ainda mais porque nós não temos a Bíblia dizendo, de uma forma tão clara, essa informação. Mas, presbítero, como assim não tem de forma clara? Aquele versículo que você leu no começo não é claro? Não. Quando nós falamos, por exemplo, de salvação de adultos, é claro. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Agora, quando nós falamos de crianças que morrem na infância, aí a Bíblia não tem um versículo tão específico para a gente. Por isso, antes de te explicar tudo isso, eu vou trazer aqui algumas explicações importantes que você precisa entender a respeito de salvação, de condenação. Depois, eu vou colocar as posições interpretativas que você vai achar dentro da teologia. Na sequência, eu vou dar a minha opinião. E aí, vou querer saber também a sua opinião. Por isso, fique até o final do estudo. É um tema difícil. Eu peço que você não comente nada ainda, para que não faça injustiça. Vamos entender tudo e depois a gente vai para essa parte dos comentários. Vamos lá, então. Salvação e condenação, primeiramente. Eu quero que você, juntamente comigo, relembre algumas questões que a Bíblia coloca para a gente que são importantíssimas para entender esse tema. A nossa condição, enquanto seres humanos, é muito clara dentro da Bíblia Sagrada. Romanos 3, 23 já nos mostra isso. Todos pecaram. Então, observe que diz aqui, todos. É a herança que nós temos em Adão. Todos somos culpados perante Deus, inclusive as crianças. E é por isso que as crianças também, elas morrem, não é verdade? Se as crianças fossem inculpadas, elas não morreriam. Romanos 5, 12 diz o seguinte. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte, preste atenção nisso, passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, observe, é muito importante entender esses conceitos inicialmente. O pecado e a morte atingiu todos, inclusive as nossas crianças. Por mais que muitos achem que as crianças, elas são anjinhos. Não, não é isso. As crianças também são pecadoras. E por sermos pecadores, a nossa pena é a morte, ou seja, a total separação de Deus. Observe que a Bíblia diz em Romanos 6, 23. Porque o salário, ou seja, o resultado do pecado é a morte. Então, adultos morrem, crianças morrem, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Mas eu vou explicar isso em maiores detalhes para você. Das crianças, principalmente, que morrem na infância, que tem uma diferençazinha nessa questão. Agora, vamos entender a iniciativa de Deus. Então, o nosso quadro, até aqui, é desesperador. É condenação. Mas a Bíblia fala de uma iniciativa de Deus, que eu vou te explicar a partir de agora. Um recado rápido para você. Aqui no primeiro comentário fixado, e também na descrição do vídeo, tem o link do meu curso com essa sua Bíblia de capa a capa. Você quer conhecer questões como essa, com mais detalhes, com mais profundidade? Vem estudar a Bíblia inteirinha comigo, começando de Gênesis 1, 1, em detalhes. E também com contato diretamente comigo para tirar as suas dúvidas. As vagas estão abertas. Link no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Todas as pessoas estavam, então, segundo a palavra de Deus, destinadas à morte. A total separação de Deus, a condenação eterna. Essa é a condição do homem pecador, inclusive da criança pecadora. Deus, então, diz a Bíblia, por sua própria iniciativa, por sua graça, quis dar a salvação aos seus eleitos. A Bíblia chama os servos de Deus, os que creem no Senhor, de eleitos. E a salvação, ela é apresentada dentro da Bíblia como uma salvação pela fé em Jesus Cristo. Observe Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos, mediante ou através da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E aí o texto vai continuar dizendo que não vem de obras para que ninguém se glorie. Somos salvos, então, da condenação que o pecado traz sobre nós, pela fé em Cristo, pelo seu sacrifício que foi realizado na cruz pelas nossas vidas, pela operação do Espírito do Senhor em nós. Tudo isso, então, nos leva a Jesus Cristo, nos leva a fé, a santificação, enfim, a viver uma vida que agrada a Deus. Só que essa fé, ela é uma fé consciente, não é isso? A gente crê conscientemente, a gente entende a mensagem da fé. Paulo diz, como crerão se não há quem pregue? Então, é pregada a mensagem para que a gente creia. Ou seja, a pessoa crê racionalmente que é uma pecadora, que Jesus Cristo morreu por ela na cruz, etc. E por aí vai, e a obra é feita na nossa vida. Só que aí, queridos, entra essa questão. E as crianças que morreram na infância? Estou falando aqui das crianças bem pequenininhas. Aquelas que ainda não têm possibilidade, não conseguem crer, exercer uma fé consciente. Ou seja, entender quem é Deus, quem é Jesus e crer. Essas serão salvas. Vamos entender agora, a partir desses próximos slides, essa questão. A Bíblia diz que Deus salva crianças nessa condição de morrerem na infância. Eu vou fazer uma pequena explicação agora, introdutória, sobre isso. E depois eu quero apresentar a você duas questões, possibilidades de interpretação que você encontra dentro da teologia e depois a minha opinião. Então, fique aí até o final. Como uma coisa, muitas pessoas concordam. Então, tem um fato que, de fato, a maioria das pessoas concordam a respeito desse tema. Deus, de alguma forma, mesmo sem se servir do exercício normal da fé, consciente, essa que os adultos conseguem ter, parece sim salvar crianças dentro do contexto bíblico. Crianças que morrem na infância. E também, eu aplico isso a pessoas que não têm a possibilidade de exercer a sua fé plenamente. Por exemplo, você já pensou em pessoas com deficiência mental? Que não conseguem exercer esse pensamento, esse raciocínio a respeito da salvação? A Bíblia parece indicar que Deus tem um plano especial para essas pessoas. Isso nós conseguimos ver, por exemplo, quando Jesus afirma que dos pequeninos é o reino de Deus. O texto que nós lemos no início, Mateus 19, verso 14, diz um finalzinho aqui, dos tais, ou seja, dos pequeninos é o reino dos céus. Então, veja que Jesus está falando de uma condição atual dessas crianças. Então, veja, se uma daquelas crianças dela é o reino de Deus e ela morre naquele momento, sem conseguir crer racionalmente, ela morreu nessa condição, não é verdade? Então, dela é o reino dos céus. Se a salvação dessas crianças fosse somente através do exercício consciente da fé, nenhuma delas teria possibilidade de alcançar a salvação caso morressem na infância. Concorda comigo? Nenhuma conseguiria ter esse raciocínio sobre a salvação. Claro, estamos falando de crianças nessa idade que não conseguem ainda crer racionalmente. Sendo assim, como que o reino dos céus seria desses pequeninos, conforme Jesus disse, se eles não teriam condições de crer racionalmente? Isso aqui, então, me dá um indicativo de que existe algo especial na vida dos pequeninos para que deles sejam o reino dos céus. É claro, naquela condição. Se eles crerem, eles entram no outro grupo dos adultos que precisam crer. Porém, a questão mais polêmica vem agora. De todas essas questões, quando o assunto é crianças morrerem na infância, tem uma questão aqui que perturba muita gente. Todas as crianças que morrem antes de ter capacidade de exercer a fé, elas são, então, salvas, eleitas ou predestinadas? Todas ou alguma delas pode ser condenada. E aí, olha só que interessante. Algumas dessas crianças simplesmente não foram predestinadas e irão para o inferno? Que seria, então, a condição de todo homem, de toda pessoa sem Cristo? Qual dessas alternativas parece ser a mais correta? Desse pensamento surgem duas posições principais, e eu peço a sua atenção agora, porque são importantes. Primeiro pensamento. Um grupo de pessoas pensa o seguinte, que Deus elegeu todas, sim, todas as crianças que morrem antes de poder exercer conscientemente a sua fé. Perfeito? Olha só. Quem defende esse ponto se firma em textos que falam da salvação dos eleitos de Deus. Por exemplo, Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Ou seja, quando estamos justificados, estamos perdoados. Nenhuma condenação há mais para os eleitos de Deus nessa condição. E na própria fala de Jesus, que nós já lemos, onde o Senhor diz que das crianças é o reino de Deus, nessa própria fala, nós teríamos, então, ali Jesus dizendo, olha, as crianças nessa condição são eleitas de Deus. Olha que interessante. Então, nesse sentido, esse grupo crê que existem eleitos de Deus, de todo tipo de pessoa, de todas as idades, e inclusive as crianças. Ou seja, todas as crianças que morrem na infância, nesse grupo, elas seriam, então, salvas. Obviamente, se a criança cresce e passa a ter a capacidade de crer, ela passa para o outro grupo que precisa crer. Então, essa é a primeira visão. A segunda visão a respeito desse tema é também bem interessante. Para esse grupo, segundo grupo, Deus salva somente algumas crianças que ele predestinou para a salvação. Olha só, porque esse aqui é um pouquinho mais complicado de explicar. Fique bem atento agora. Essa linha de pensamento aponta para duas possibilidades. Então, veja, esse grupo, então, fala, olha, não são todas as crianças. Somente algumas são salvas. E aí, esse grupo se divide em duas visões principais. Primeira, Deus já sabia qual criança ou qual das crianças ia crer lá no futuro se ela crescesse. E qual não ia crer, caso viesse a ficar adulto. Então, com base nessa pré-ciência de Deus, ele salva as que iam crer e condena as que não iam crer. Bastante estranha, né? Essa visão. A segunda visão dentro desse ponto é que todas as crianças já nasceram condenadas. Mas Deus quis, por sua livre escolha, salvar algumas dessas crianças como um ato de bondade. Olha só. Ou seja, algumas das crianças que morrem nessa fase da infância, sem a capacidade de crer, não serão salvas para esse segundo grupo apenas as crianças que foram eleitas. Então, diante de um grupo enorme de crianças que morrem na infância, Deus olhou para algumas e escolheu aquelas que ele quis escolher. Essa é a visão, então, dentro dessa segunda interpretação. Agora, eu quero apresentar para você, de forma humilde, a minha opinião. E depois, eu gostaria muito que você escrevesse aqui no comentário a sua opinião. Olha só. Primeiro, é preciso ter em mente que, de fato, como nós acabamos de perceber, a Bíblia não nos dá uma clareza objetiva sobre essa questão. O que significa clareza objetiva? Não tem um versículo escrito assim, As crianças que morrem na infância serão salvas. Ou um versículo que diz, Algumas crianças que morrem na infância serão salvas. Ou um versículo que diga, Nenhuma das crianças que morrem na infância serão salvas. Não tem uma clareza objetiva. Sendo assim, nós temos de ter humildade de entender que a nossa avaliação, ela é baseada em análises, como estamos fazendo aqui. E essas análises podem estar erradas. Inclusive, a que eu vou apresentar para você agora aqui. Eu tenho muita humildade para falar isso. Eu vou apresentar o que eu creio, mas eu posso até mudar de opinião. Mas, até o momento, é isso que eu creio que eu vou mostrar para você. A meu ver, o que mais se enquadra para mim dentro da palavra de Deus, é que Deus salvará 100% de todas as crianças que morrem na infância. Pois, para mim, elas têm uma missão especial no mundo. Elas são eleitas do Senhor, predestinadas, são salvas. Para mim, essa posição é a que mais se encaixa na Bíblia. Para mim, Deus tem missões especiais na vida de pessoas como essas crianças, que têm pouquinho tempo de vida, que têm um breve tempo nesse mundo. E, muitas vezes, a gente não consegue entender por que Deus permite isso. Mas Ele tem um plano. Por exemplo, você lembra do filho de Davi com Batseba? A criancinha que nasceu e em alguns dias morreu? Qual é o plano de Deus para essa criança? É difícil a gente entender. Eu creio que é uma criança eleita, que é salva. Isso me parece o mais próximo do ensino de Jesus sobre as crianças que nós analisamos, sobre a fala dEle a respeito das crianças delas serem o reino de Deus. E também me parece ser mais correto diante da justiça e amor que nós vemos em Deus. Mas eu considero, irmãos, com todo carinho, que muitas pessoas não vão ter uma opinião. Inclusive, você pode escrever aí nos comentários, Presbítero, olha, sinceramente, eu não tenho uma opinião. E isso não tem problema nenhum. Você não precisa ter uma opinião. Aliás, muitos preferem simplesmente confiar em um Deus que é justo e que é santo e deixar isso nas mãos dEle. E a opinião, nesse caso, seria Deus sabe, Ele trata essa questão com justiça, com misericórdia e com amor. Então, Ele sabe fazer o que é correto na vida dessas crianças. Porque, irmãos, em nossa finita capacidade, a gente tem uma finita capacidade, fraquinha, nem sempre conseguimos compreender todos os planos de Deus em detalhes. Mas, como professor de Bíblia, eu gosto de me posicionar em alguns temas como esse. Então, para mim, essa seria a melhor interpretação dentro dessas visões que foram apresentadas. Deixe a sua opinião sobre o tema. Eu vou ficar muito feliz em ler o que você acha sobre essa questão. E para a gente ampliar ainda mais o tema, já que a gente está falando de crianças, você acha que criança pode tomar a santa ceia? Eu vou explicar a respeito desse tema nesse vídeo. E eu peço a você que assista mais esse vídeo para o seu crescimento. Te espero nele. Fica com Jesus.